Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha avó. Fala oi, avó. Oi! E hoje a gente vai fazer um desafio, tá? A minha avó vai escolher um dos livros dessa estante aqui e eu vou fazer uma maquiagem com base nas cores da capa do livro, então como desafio, tá? Capricha, hein, avó? Escolhe algum livro com cor fácil de preferência, tá? Porque eu não sou muito boa na maquiagem, não. Já, então, calma aí. Vamos lá, gente. Roda a vinheta aí que a gente já vai começar. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu ficar de assim, que daí ela vai escolher um... Rosa, avó? Rosinha? Sim. Ok. É bem mais fácil, né, de fazer. Pra iniciante é bom, né? Se der certo esse vídeo, depois você escolhe os mais difíceis, tá? Então, segura pra galera ver o livro que você escolheu, ó. Gente, ela escolheu o livro Os Delírios de Consumo de Back Bloom na capa antiga, tá? Da Sophie Kinsella, o Chiclite, com tons mais pastéis. Rosa, dá pra gente usar um azulzinho também. Então é isso. Obrigada, avó. Depois eu te mostro o resultado, tá? Obrigada. Vamos lá, gente. Bom, gente, como vocês podem ver, agora eu estou aqui no meu banheiro, tá? A minha avó pegou, então, um livro da minha estante, Os Delírios de Consumo de Back Bloom. Ela foi bem boazinha dessa primeira vez, porque ela sabe que eu ainda estou em processo de aprender a fazer maquiagem. Então eu vou fazendo, tá? Mas, basicamente, eu vou tentar usar o quê? Daqui o rosa, um azulzinho, que eu já até pensei em alguma coisa legal pra fazer aqui com essas duas. Vou mexer mais nisso no tom da sombra, né? Porque eu vou fazer a pele normal, mas o que eu vou usar as cores daqui são nas sombras, ok? Eu tenho algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não tenho muitas coisas, porque não sou profissional, mas tem algumas coisinhas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Se tiver eco, gente, desculpa, é que eu realmente estou no banheiro. Vou gravar aqui, porque tem um espelho aqui e vocês aqui, então eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Pra quem ainda não é muito, enfim, prático na coisa, né? Talvez seja um pouco mais difícil, mas a gente vai tentando, tá? Então tá aqui o livro. Vocês já olhem ele bem, as cores que tem aqui, porque depois eu vou colocar ele do meu lado pra fazermos, enfim, a foto que vai ficar de capa do livro, do vídeo. Vamos lá. Bom, gente, o que eu tenho de paleta são isso daqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que tem algumas que estão até coisando. Eu acho que eu vou usar um pouco dessa daqui, ó. Tá? Que a gente tem um rosinha aqui, tem outro aqui, mas talvez não seja aí do tom. Mas tô pegando aqui. Eu tenho outras aqui, talvez funcionem até melhor. Ó. Eu acho que essa aqui dá super certo, né? Ó, minhas unhas estão lindas também. Vamos ver a capa do livro de novo? Ó, talvez aqui e aqui, quem sabe pra fazer uma mais escura por cima. E vou usar azul também, mas aí azul eu vou deixar de surpresa pra vocês verem depois como vai ser. Então vamos lá. Primeiro de tudo, então, vamos prender este cabelo. Vou falar no passo a passo pra vocês, mas já fique claro, gente, que não é passo a passo de profissional, tá? Que é passo a passo de leigo. Inclusive, já vai estar aí no nome do vídeo, que é leigo aqui, ok? Primeira coisa que eu vou usar é esse booster aqui da Biong, que eu comprei uma vez numa... Olha, vocês podem ver que minha pele tá muito zoada, gente. Eu tô morrendo de medo de fazer uma coisa e ficar horrenda. Porque depois eu vou aproveitar e usar o aqui ó, pra fazer outros vídeos, gente. Ai, meu Deus doido. Enfim, vamos lá. Enquanto seca, eu faço passe de mágicas na minha esponja. Vocês já viram falar desse passe de mágica? Deixa eu mostrar. Tenho aqui, irmãos, então, a esponjinha que veio nesse kit junto com a Biong da Marisade. E ela é mínima, gente, mínima. E eu usava ela assim, tá? Eu não sabia da existência. E eu vou transformar isso daqui em mágica pra você e vai duplicar de tamanho. Espera aí que você já vai ver. Sim, olha lá, gente. Ela duplicou de tamanho. E o que eu fiz? Eu só molhei. A gente molha, vai apertando ela, ó, tá tudo molhado. Vai molhando, molhando, molhando e quando a gente vê, ela cresce. Aí você tira todo o excesso dela e ela fica bem úmida. Foi uma dica que eu recebi pra conseguir espalhar melhor a maquiagem assim, né? Quando a esponjinha tá úmida, então fica mais fácil. O corretivo que eu uso é da Bruna Tavares M10, tá? Isso aqui eu comprei por indicação da minha cunhada, a irmã do Vitor. Usei na casa dela um dia e acabei gostando. Então, acho que ele tampa mesmo, porque como vocês podem ver, gente, é bem escuro, né? Aqui em mim. Normalmente eu passo nos outros lugares, mas eu já aprendi que não devo. Então, não devo. Então, tá aqui, vamos lá? Vamos lá. Eu sempre faço, gente, primeiro a pele, tá? Eu sei que algumas pessoas fazem primeiro os olhos pra depois a pele, mas eu faço a pele primeiro, porque assim, a pele tá feia, eu não consigo achar bonito a minha sombra, tá? Então, a base que eu uso é essa da Bianc, Color Second Skin, 30C. E eu faço assim, gente, espalho assim com isso aqui, ele vem com uma espatulazinha, tá? Não sou a craque de nada, simplesmente passo assim. E vamos lá. Ops, esqueci de pôr no nariz. Ops, esqueci de pôr no nariz. Agora, antes de fazer a finalização com o pó, então, eu aprendi uma coisa com a minha amiga Viviana, maquiadora profissional, profissionaire, mas existe essa palavra? Maquiadora super profissional que eu conheci aqui pelo meu canal. Vou deixar o Instagram dela pra vocês conhecerem, gente. O trabalho dela é maravilhoso. Quando eu casar, ela que vai vir aqui me maquiar, tá amiga? Já fica avisado. E ela ensinou, em uma live dela, uma dica muito valiosa, gente, que é a gente passar um pó translúcido aqui embaixo, ó, pra não estragar quando a gente passa a sombra. caso vier, né, a cair um pouquinho de sombra na nossa parte de baixo aqui da olheirinha, então, passa esse pózinho que ele segura bem. Então, ó, dica valiosíssima, você passa ali, ó, deixa um pouquinho, pode ser até... Ela até falou que não tem problema em questão de quantidade, que deixar, que tudo fica certinho no final. Então, tá aqui a dica. E agora eu vou começar a fazer a sombra, tá, gente? Que medo! Sobre pincel de sombra. Vamos lá. Existem vários pincéis de sombra, mas eu uso esse. É gigante. Eu sei que é gigante, tá? As maquiadoras profissionais vão querer me matar por causa disso. Mas eu gosto dele pela praticidade mesmo, da quantidade que coloca. Como eu não tenho muita praticidade de fazer todo aquele esquema de... Bibi, 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 eu coloco ele. Quem me ensinou isso foi uma vendedora lá do Boticário. Ela me indicou essa peça aqui, que já vem com essas duas pontas, pra quem não sabe muito de maquiagem, só pra fazer aquele glãozinho, aquele, né, coisinha diferente. Mas eu consigo transformar isso também em uma coisa melhorzinha, assim, mais bonitinha, tá? Vocês já vão ver. Então eu vou pegar essa minha cor aqui, tá? Da minha maquiagem da Dapop Cosmetics. Então essa é a cor que eu vou pegar, então eu passo bastante. e vou aplicando, gente. Só assim. Ela me ensinou que é super... Como é um pincel grosso, só aplica assim, ó. Só aplica, sem fazer muito estardalhaço, sabe? Vamos colocar mais um pouco, pra ficar bem na cor da capa do livro, né? Vamos ver se vai dar certo. Pronto, tá aplicado só, gente, ó. Ó, aplicado. Sem aquele esfumaçado, sem nada. Isso a gente vai fazer depois, quando a gente for finalizar, tá? Aí, gente, a gente sabe que existe também? Tá, mas eu acho que eu vou ter que colocar só um mais escurinho mesmo, né? Vou colocar esse aqui. Então a gente coloca um pouquinho mais escuro, ok, gente? Ó, nada muito absurdo, até porque nem sei, né? Nem sei fazer. Nossa, aposto que tem maquiadores querendo me matar por causa do tamanho da... Enfim, agora dá aquela misturadinha aí, que seria mais ou menos o... das profissas, né? E é isso. Minha avó escolheu uma maquiagem super fácil, gente. A cor super fácil, nem precisa enxergar nada. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou usar, então, o lapisinho azul aqui pra gente combinar um pouquinho com esse azul, tá? Ele não é bem o mesmo azul, mas é o lápis azul que eu tenho pra gente fazer, então, o delineado. Então vamos lá! O que tá ficando, gente? Sejam sinceros, hein? Pode falar aí nos comentários. Agora, com esse aqui, eu sempre fico meio cega. Por quê? Por quê o quê? Porque como eu fiquei segurando esse aqui, ele me deixa um pouco cega, mas daqui a pouco minha visão volta. Enquanto isso, eu vou fazer ela como eu consigo, tá? Mas uma maquiadora profissa querendo me matar. Deixa eu olhar aqui no espelho se tá certo, peraí. É comum a gente ficar meio cego, gente? Tô meio cega, tô meio cega. Parece que tá queimando meus olhos. Enfim, tá? Aqui eu vou passar um brilhinho aqui, tá, gente? Porque não tô... Não gostei. Acho que eu preciso de mais uma coisinha. Peraí. Aí eu pego essa daqui minha da Intense, ó. Tem os brilhozinhos aqui. E dou aquela jogadinha. Bem básica. Só pra dar um upzinho. Nota-se que eu não estou de sobrancelha feita. Nota-se que um lado tá maior que o outro. Aqui, ó. Mas tá bom. Será que tá legal? Enfim. Agora, depois de pentear... Tá bem mal feita a minha sobrancelha que faz tempo que eu fiz. As pessoas normalmente fazem com aqueles pincéis chanfrados, chanfrados, enfim. Mas eu gosto de usar essa canetinha que eu já falei pra vocês no vlog do Boticário. É uma caneta que é igual aquelas canetas de escola. Só que aí a gente tem vários pra várias coisas. Ó, a sobrancelha, delineada em cima, brilhoso, parte da sobrancelha, bibi-bibi. Então eu gosto de fazer a sobrancelha com isso porque ela fica bem marcadinha. Aí você vai virando e ele vai apontando, gente. É muito legal. Aí você pode deixar marcadinho como você quiser. Minha sobrancelha, como vocês podem ver, tem bastante falha. Então, olha só a diferença. Que legal. Tão vendo, ó? Essa falinha aqui é pra acabar. Deixa eu ir no espelho. Pera aí. Agora deu certo. Venho aqui e faço a mesma coisa. Tão vendo como é a entrada da minha sobrancelha aqui, ó? Eu tenho mania de arrancar a sobrancelha assim, gente, ó. Ficar puxando. Tenho mania de arrancar cabelo, de arrancar a sobrancelha. É super a minha cara fazer isso. Então fica cheio de falha. Aí o que a gente faz? Dá aquela pintadinha básica. Tá dando cara agora. Tá dando... Começando a dar cara agora as aulas maquiadas. Enfim, tô até gostando. Vamos lá. Fala pra mim, gente. Se vocês gostam de tatuagem pra... De tatuagem? De maquiagem pra legas. Com a calma que aqui a gente vai consertar, tá? Muito bem. Feito isso, agora vamos para o pozinho. Tá? Então vamos passar o pó que não tínhamos passado até então. De lápis, vamos de rosa? Embaixo? O que vocês acham? Vamos ver? Olha lá. Inclusive, acabei de ter uma ideia super legal. Vamos lá. Com o pincel chanfradinho, voltando aqui pra nossa paleta, eu vou passar... Vamos ver se vai dar bom. Aí, legal. Agora vamos para a máscara de olhos. Máscara para olhos? Falei certo? Máscara de cílios. Agurras. Vamos lá, então. Eu uso essa daqui do Boticário da Manu Gavassi. Se alguém tiver alguma dica valiosa aí de como disfarçar as espinhas, porque, ó, calma que eu ainda nem passei iluminador, né? Mas se alguém quiser que quando a gente passe iluminador, ele destaca mais ainda, né? Ai, me borrei. Claro que eu borrei, né? Enfim. Pera aí que eu vou arrumar. Vou arrumar, tá? E aí a gente vem com o iluminador. Quais tem? Esses todos aqui. Eu acho que eu vou passar esse blush. Não vai ser nem iluminador. Esse blush. Porque eu já estou toda rosinha mesmo, né? Então eu acho que vai ficar legal. Olha. Olha. Nunca é demais, gente. Blush é coisa linda, né? Vamos ver. Vamos ver o resultado, então. Fala pra mim, gente. O que vocês acham? Sejam sinceros, tá? Olha lá. Vou pegar a capa do livro agora. Conta pra mim. O que vocês acham? Ficou combinando? Sim? Não? Não? Sim? Contem pra mim aí nos comentários. Gente, foi um vídeo bem, assim, diferente. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês acharam. Se vocês acham que eu faço mais vezes com outros tipos de... Enfim, eu devia finalizar com um brinco, né? Uma maquiagem. Mas tudo bem. Conta pra mim se vocês acham legal de eu fazer mais esses tipos de vídeos, tá? Aqui nos comentários com dicas para leigos. Gente, eu gosto de dizer que é pra leigos. Porque aqui não tem ninguém que... Tudo que eu sei, eu aprendi olhando os outros. E, enfim. A gente até aqui no vídeo dá aquela disfarçada, mas não. Fica nem aquelas coisas não, tá? Mas é pra diversão mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim se gostaram aqui. E lembrando de se você não é inscrito ainda no canal, seja muito bem-vindo. Clica aí pra se inscrever e ativa o sininho. E se for comprar qualquer coisa pelo site da Amazon, lembra de usar o meu link, ok? O livro de hoje escolhido, então, pela minha avó foi As Delírios de Consumo de Beck Bloom, da Sophie Kincel, onde eu fiz essa make. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!